Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha. Várias vezes essas pregadinhas são algo que esteve de molho por um tempo, alguns meses. A pregadinha de hoje é do devocional de hoje de manhã e ela vai ser extremamente prática. O que aconteceu? Hoje de manhã eu tava ali no Romanos 11, em Romanos 11, Paulo fala do episódio que aconteceu em 1º reis 19, 1º reis, perdão. Você não sabe o estímulo entre 1º e 1º, é a primeira carta, é a primeira epístola, é o primeiro livro. Fica a dica. Mas esse episódio de 1º reis que Paulo está mencionando, é um episódio interessante. Elias, o profeta Elias acabou de dar um rolê, um nervoso. O que acabou de acontecer foi aquele episódio do Monte Carmelo e teve fogo caindo do céu, e teve profeta de Baal sendo morto e foi uma loucura. Teve oração por chuva depois de três anos, mas enfim, depois dessa loucura toda. Elias agora tá na vede, bate uma deprê nele. E aí Elias tem uma sessão de choração com o Senhor, não é nenhuma oração. Em 1º reis 19, no versículo 10, Elias diz, Elias está dando um desabafo, senhor, você tá vendo, esse povo te profana, te abandona, basicamente esse povo não presta e eu sou seu último profeta. Eu estou sozinho, só eu que ainda sou zeloso pelo Senhor. Aí, no versículo 18, o Senhor mostra pra Elias que haviam 7 mil que não haviam dobrado o joelho pra Baal. Elias tá se sentindo o único profeta, o único remanescente. E o Senhor mostra pra ele 7 mil, não são dois ou três, é uma galera. O Senhor mostra pra Elias que ele não é o único e que ele não está só. Agora, o que acontece? Muitas vezes, em tempos modernos, nós temos essa atitude de se sentir o único profeta, que a gente olha pra igreja, a gente olha porque tá acontecendo, né? E a nossa oração é, senhor, só eu que te sirvo direito. Parece que todo mundo tá fazendo alguma coisa de errado, e mesmo uma igreja que é muito benção no sentido, falha no outro, e a outra igreja que é boníssima, falha nisso aí, né? Ter o pastor que é uma benção nessa área, mas nessa área, né? Que Deus abençoe. E a gente consegue achar todos esses defeitos e problemas, né? E parece que nós somos o último profeta, o último remanescente. Perceba que apesar de Elias ser um homem de Deus que ele é, o Senhor não apoia esse tipo de atitude. O Senhor não deixa ele se sentir sozinho, mas mostra pra eles que existem muitas pessoas, existem muitos daquele remanescente, muitos outros que estavam vivendo daquela maneira. Então, quando nós temos um momento, né? De se sentir o profeta solitário, nós precisamos ir ao Senhor pra ele abrir os nossos olhos e a gente entender que ele está fazendo algo na sua igreja. Até porque nós não podemos tratar a igreja do Senhor dessa maneira. Nós precisamos amar o corpo de Cristo. Precisamos honrar o corpo de Cristo. Então, se nós somos a única pessoa que tá vivendo o certo, que tá sendo intenso pelo Senhor o suficiente, que faz as coisas com zelo o suficiente pra o Senhor, se essa é a nossa opinião, nós estamos errados. Se desrespeitamos o remanescente do Senhor, temos um coração egoísta centrado em nós mesmos. E se achamos mesmo que ninguém mais tá fazendo a coisa do jeito certo, nós somos azedos, sinceramente. Não tem outro jeito de chamar isso. Então, a praticidade dessa pregadinha de hoje é o seguinte, aprenda a enxergar o remanescente. Cara, se toda igreja, se todo movimento, se toda conferência que você olha tem um problema e não tá fazendo isso certo, e tá fazendo isso errado, e você tem que crir para todo mundo, talvez o problema não é com todo mundo, seja com você. Talvez você tá com a síndrome do último profeta. Só dizendo. E isso não é algo que você é, é algo que nós temos que combater, né? É algo que se tem. Você não é o cara com a síndrome do último profeta, mas talvez você tá tendo isso. É uma atitude que nós temos que policiar nas nossas vidas, né? Não momentaneamente, mas sempre. A síndrome do último profeta te faz sentir que você é a única pessoa, que você está só, e obviamente, isso vai trazer uma deprê. Mas também te rouba da possibilidade de se conectar com o que o Senhor está fazendo. Entenda, essa igreja, esse corpo, esse movimento é maior do que você, é maior do que eu. Quem estabeleceu esse rolê foi Jesus. E nós hoje somos parte desse corpo, né? Do cujo qual ele é a cabeça. Então, cara, de verdade, isso aqui, eu não tô tentando, né? Jogar o martelo em você, jogar o tijolo em você, não é essa a ideia dessa pregadinha. Mas se você é essa pessoa que tem criticado igrejas, pessoas de Deus, movimentos, abertamente, gosta de fazer isso, e conversar sobre isso, e se sente bem fazendo isso, Então, cara, você precisa levar isso pro Senhor em oração. Até porque nós não somos o controle de qualidade do corpo de Cristo. Esse é Cristo. Então, leve isso pra o Senhor em oração, não só pra que você não peque contra o Senhor, desrespeitando a sua igreja, mas porque se você tá sendo o único profeta, talvez os seus olhos estão fechados pra o verdadeiro remanescente que o Senhor tem te chamado e despertado pra mudar essa terra. Existem igrejas que pra nós são esquisitas num aspecto, talvez até cultural, talvez até o que é cultura daquela igreja, mas eles estão mudando o mundo, e o Senhor os tem levantado pra mudar essa terra. Talvez você critica igrejas que, né, fazem suas mensagens de um jeito diferente, mas eles estão alcançando pessoas pra Cristo, que vão morar no céu pra sempre com Jesus, que você, na sua mensagem, nunca ia alcançar. Então, acabe de uma vez com a síndrome do último profeta. E aprenda a abrir os olhos pra o remanescente de Cristo. Entenda que você não é o protagonista do evangelho. Ah, isso é brabo, isso é difícil, mas entenda, o protagonista não é você. E não escute de mim, de verdade, não escute de mim. Ah, o Isa já falou aqui, cara, o Isa não é ninguém. Você, talvez, tem criticado as pessoas, você fala mal no Twitter, você fala... Por causa do teu zelo, porque você quer que as pessoas vivam certo com o Senhor, certo? É o seu amor pelo Senhor que te motiva a ser desse jeito. Então, cara, fale com o Senhor, traga isso em oração, seja vulnerável e venha em humildade diante do Senhor, e pergunte, Senhor, eu tenho me comportado do jeito certo? Eu tô certo em criticar essas pessoas? Talvez o Senhor vai te falar que sim. Talvez o Senhor vai te falar que não. E talvez o Senhor vai falar que, em vez de estar criticando, você devia estar orando por elas. Cara, um pouquinho de amor te faz olhar pro que você acha que tá errado, em vez de falar, nossa, meu povo do céu. Te faz falar, Senhor, por favor, abençoa esse povo com entendimento. Se qualquer um deseja entendimento, peça ao Senhor que os darem deliberadamente. Então, pede o entendimento, o conhecimento, por seu irmão. Meu Deus. Pede, olhe por conhecimento, se tu tem fé pra orar pelo fogo do céu, pra consumir o teu amigo herede, então ora por entendimento, bro. Ora pra que o espírito da verdade o constranja. Ora pra que a verdade resgate o coração dele. E para de desrespeitar a igreja do Senhor. Cara, entenda o seguinte, nós somos a igreja, a igreja são as pessoas e pessoas são falhas. Cristo não é, mas as pessoas são. Então a igreja vai falhar. Porque nós somos pessoas e não somos perfeitos, apesar da nossa tentativa de se parecer cada vez mais com Cristo. Vai falhar. Vai te escandalizar. Mas não quer dizer que você pode jogar o bebê fora com a água do banho. Não joga a coisa toda fora. Prenda a enxergar o remanescente. Destrua na sua vida a síndrome do último profeta. Você não está só. O Espírito Santo está fazendo algo nessa terra. E aquele que tem os olhos pra ver, e os ouvidos pra ouvir, e a sensibilidade de perceber o que o Espírito está fazendo, vai enxergar o remanescente do Senhor. A pessoa que tem essa sensibilidade vai saber respeitar denominações diferentes, modelos diferentes, igrejas diferentes. É claro que tem que haver no nosso coração um zelo por se preservar a mensagem do Evangelho. A gente é comissionado a carregar essa tocha, e a gente precisa pregar a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, se a pessoa que você fica criticando não está ferindo o essencial, então talvez você devia aprender a respeitar essa pessoa, mesmo na diferença dela. Se a pessoa está ferindo o essencial, está quebrando algo que é bíblico, então, ore por ela. Talvez mais poderoso do que o seu tweet crítico, é o mover do Espírito Santo, se você confiar isso ao Senhor em oração. Beleza? Diga não a síndrome do último profeta. E, né, existe aquele apelo, né, as pessoas falam do mais amor, por favor. Vamos fazer isso do jeito certo. Mais oração, por favor. Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.